Não sei por que crianças têm que passar fome aqui no meu país Não sei por que famílias têm que passar fome aqui no meu Brasil Não seja egoísta, não seja ganancioso Tu tem que dividir, a ordem é dividir Tenha consciência, olhe para o lado Não deixe uma criança e nem uma família sofrer de tanta fome Não sei por que crianças têm que passar fome aqui no meu país Não sei por que famílias têm que passar fome aqui no meu Brasil Não sei por que crianças têm que passar fome aqui no meu país A era de aquários está se aproximando Novos pensamentos, a ordem é dividir Tenha consciência, olhe para o lado Não deixe uma criança e nem uma família sofrer de tanta fome Não sei por que crianças têm que passar fome aqui no meu país Não sei por que famílias têm que passar fome aqui no meu Brasil Não sei por que crianças têm que passar fome aqui no meu Brasil